Vamos mudar o assunto porque nosso noticiário precisa seguir? Você já deve ter percebido que cada vez mais cresce o número de pessoas que fazem exercícios físicos. Em Teresina, para atender essa demanda, o Grupo Self-Fit está inaugurando mais uma unidade, desta vez na Avenida Barão de Gurgueia. Se exercitar é necessário para manutenção da saúde. E agora com uma Self-Fit na Avenida Barão de Gurgueia, os moradores da Zona Sul têm a oportunidade pertinho de casa. E o melhor, com um precinho que cabe no bolso. A gente começou uma história aqui em Teresina em 2016 ainda, com a nossa primeira unidade Riverside. Depois em 2019, bons anos depois, abrimos a nossa segunda unidade, que é a Avenida Presidente Kennedy. E de 2023 para cá, a gente obviamente tivemos aqui um contratempo com a pandemia, mas voltamos com força total. Então de lá para cá, 2023 para cá, a gente já abriu três novas lojas. Estamos falando aqui da nossa unidade de Homero Castelo Branco, a nossa unidade de Dirceu, que foi um grande sucesso. E agora, mais um novo sucesso na cidade, aqui na Zona Sul, a Avenida Barão de Gurgueia. A grande inauguração acontece nesta terça-feira, com catraca liberada e coquetel para os novos alunos. Eu aproveito para fazer um belo de um convite para toda a população de Teresina, que ainda não conhece as nossas academias. Eu faço um convite para que vocês venham nos conhecer. A gente é uma academia primeiro para todos, então a gente gosta aqui de receber famílias, receber a melhor idade, receber os jovens. Todo mundo é muito bem-vindo aqui. A academia foi feita com muito carinho. Ela é pensada, ela é ampla, climatizada. Você vai sentir frio aqui dentro, porque é muito bom aqui em Teresina. O banheiro está sempre limpinho, o chuveiro é quentinho se você quiser. Então o estacionamento é amplo e o preço é o melhor de tudo. Nós somos a maior e melhor rede de todo o estado de Piauí. Nós estamos falando aqui de academias com planos a partir de R$ 99, R$ 109. Estamos com uma promoção maravilhosa aqui de R$ 0,99 ao primeiro mês. E não tem pegadinha. Acho que essa é a melhor parte. Um espaço amplo, climatizado, com equipamentos de última geração e um grande estacionamento. Com tanta facilidade, a Etaiene e sua família não perderam tempo. A gente aproveita o momento e vem toda a família. A gente está aproveitando bastante. Eu estou achando muito bom, porque assim eu posso desopilar, posso inclusive melhorar meus estudos também, que eu estou precisando bastante. Aqui na Cellfit é jogo limpo, não tem surpresinha, você paga a mensalidade, seja o preço que você escolher. E o primeiro mês a gente vai fazer essa cortesia nessa unidade de apenas R$ 0,99. E o primeiro mês a gente vai fazer essa cortesia nessa unidade de apenas R$ 0,99.